Que a degusta da massa de graça, coloca as amigas na festa Várias delas se passa, pra sentir o volume da peça Eu não era vilão, quando eu virei coringa, ela mudou a conversa A nova tá quietinha, se precisa ela se manifesta A luta cremosa, saborosa, grita o quê? Amém! Se não perdeu nada pro rap, então cê nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se não perdeu nada pro rap, você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Mata ele caralho, caralho, celeste caralho Vamos satisfícios e lucros, esses são meus intuitos Só que pega o que você perdeu, o que você ganhou, quais são os lucros Se foi o reconhecimento, se foi a absorção de talento Ou se foi você, e custa aqui, pra você cuspir uma malveito Mano, você tem que fazer algo significativo Porque senão, você vai ser só mais um que olha pra baixo Com o próprio umbigo, por isso passa, você morre Cabra da peste, batalha da leste, perdeu moral Edição carnaval, você vai lá pro hospital Ei, tipo escola de samba, mano, o black é a banda A diferença é que eu tô voando, garfinha está fiel CS9, Paulistana Hoje eu tô atirando rimas de cima pra baixo Então cuidado por ser não ser atingido Essa é a história de um anão que te chavava Anão que te chavou, será que vai acender? Vai morrer ou vai passar? Vai matar ou vai morrer? O anão que te chavou e jogou cunt na ponte O que vocês querem ver? Sérgio! O anão que te chavou? O anão que te chavou? O anão que te chavou? Mano, tá me perguntando as coisas igual psiquiatra Só que eu sou viciado em matar MC Você não vai curar que é um psicopata Você fala demais, tá caindo confete Tá decorando minha cima Porque a sua é decorada demais Você não é meu mano, você não tá rimando nada Cê mandou rima manjada De umas edição passada Ainda de outro cara, falta de originalidade Rodovi ser rimando do Otávio Assim que no mínimo tinha originalidade A porra assim A porra assim Aê, para o que gostou das imãs de Black EJ Para o que gostou das imãs de Bosque Bosque 1 a 0 certo e quem terminou? Conversa! E a mão pra cima E a mão pra cima Mata orelso Mata esse cara na lente Mata esse cara na lente Mata esse cara na lente Aí quer o que caralho Mete esse cara na lente Mata esse cara na lente E aí, 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 aí Agora esse cara eu tô matando Se assim não acha uma rima e manda a rima de outro mano Agora entendi porque cê não tem feito pra se garantir nessa treta É hoje que o MC genérico pede pra o MC tá já preta É hoje que a fita mano, você acha que você é bom Só que não, você não sabe rimar bem, você não encaixa no tom Ele ganhou uma batalha da leste, porque eu passo que não consigo colar Faz o seguinte ou seu arrombado, ganha mais nove, nós pode conversar Você não vai rimar com esse pentabeco, porque é tiro de fuzil Porque vim que a gente faz, esse bico é esperto, cê entendeu? Esse bico nós matou, esse bico empalou E esse bico depois de eu matar, vou botar no fuzil de silenciador Mata ele, mata ele, mata ele Pega o fuzil, rapapá acertou e não me atingiu Cê mesmo é o carro e é por isso que eu vou peneirando Separando o malandro dos mané A sua rima pode ser fuzil, eu matei ele porque ninguém viu A sua punch me parece uma pistola, seu ponto 30 no clipe Você não tá entendendo, mano Você falou que minha rima não tá te agradando Fica tranquilo que eu não fico bravo Até porque o rap é minha vida Isso eu tô fazendo rima na batida É pra poder salvar outras vidas E não pra agradar quem acha que tá salvo Então cala sua boca, pode criticar Eu ganhei outra batalha da leste A desculpa que cê não conseguiu colar Cala sua boca, então baixa essa pose parceiro Porque cê não vale nada Pede desculpa e goba a coxa do plus Te amo, desgraça e te mato de graça Vencerou! 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 Ela tá tirando por o pôr, é terceiro round Quem quer bater na boa grita o quê? Sague! Só mais um round certo, minha família Baixa no que há, quem começa mais? Faça que não toque! Eu vou fechar esse amigo Lecne, JP e Vasco Qual o pai vai levar esse desses? Valeria, comentem aí Se você for pra cá Se você for pra cá Se eu e o que quê, o que que há Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Se eu e o que quê, o que quê que há Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vô! 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 Vem mais em 3, 2, 1 Vem mais em 3, 2, 1 que você tá nervoso demais, gaguejou pedir o terceiro que você apanha mais. Às vezes tipo o Milhouse, às vezes tipo o Baco, se tá tipo Black J, certeza que tá mais fraco. 4 rimas, nem precisa meu mano, porque cê me desanima, nem preciso mais contra-argumentar, em 2 versos eu faço seus 30 segundos, parecer que nem dá pra rimar. E você que manda 2 versos, sendo que era 4, eu que tô nervoso, você que não vai além, achando que tá entrando no meu jogo, mas você que entrou no meu, fala quem que entrou na mente de quem? E não adianta, porque minha ima é, pírica de português e matemática. Gaguejou, é porque cê tá errado, você não aguenta mandar um improvisado, cê entrou na minha mente, isso foi por os nós, entrar é fácil, que isso é aguentar a neurose. Aqui é o talento, e por isso eu faço verso desenvolvimento, eu gaguejei, mas não foi pela minha merda, que lá fora a chuva sobe, mas sobe e confesso que desce. Dentro, tá chovendo confete, igual a rima decorada aqui desse moleque. Coffe, coffe, ele tossiu esse aliado. É coffe, aqui é o Ioro Incorporado. É o Ioro Incorporado, não vou porra nenhuma, por isso não é quarteiro, quero que você suma, mas sabe que aqui eu não sou preguês. É o Ioro, então chama mais dois que hoje, eu bato em três. Você vai bater em três? Vai bater em três amigo seu, lá na roda porque cê sabe que perdeu. Ioro Incorporado, aqui você se fode, ou pode ser o Rugal, gilete, barba, cabelo e bigode. E é tão arrombado, cê parece um personagem bêbado que cai pro lado. Mas sabe que o meu freestyle é na moral, e cada fataliste que eu mando é um especial. Eu posso ser o cara que vai aqui pro lado, eu posso ser também esse aliado. Eu corro pra cá, vou pra um pro outro lado, melhor do que você que não tem corre e tá parado. Cala a força, mano, meu verso faz alarde, eu não jogo Tekking, prefiro Mortal Kombat. Eu forço fogo igual Bic, que nesse beat, te dei uma pancada de baixo pra cima. Eu vou te dar uma pancada de baixo pra cima. Alô, alô, cr-cr-bal Dois para o alto pros que já morreu Essa fagulha é pra chegar no céu Eles veem que os fiel aqui não esqueceu Alô, alô, cr-cr-bal Não sou o crime, mas liga os final Corrente, diamante no dente Se eu liga, ela atende Se eles ligam, eu tô sem sinais